Brilhante 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 Latido 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 Prova 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 Órgão 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Confundir 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 Grama 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 Caverna 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 Enigma 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 Brilhante Brilhante Latido 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 Prova 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 Órgão 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 A não ser que A não ser que Que loroso Que loroso Que loroso Que loroso Confundir 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 Grama Grama Caverna Caverna Enigma Enigma Conchão 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 Vida 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 Pustar 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 Miserável 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 Tuão 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 Despaço 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 Carimbo 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 Engenheiro 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 Pecoce 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 Conchão Conchão Vida Vida Postar Postar Miserável Miserável Leão Leão Joalharia 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 Despacho Despacho Carimbo Carimbo Engenheiro Engenheiro Pacote Pacote Cachorro 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 Importam 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 Sucesso 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 Tradicional 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 Imaginação 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 Sorriso 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 Marizo 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 Pote 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 Projeto 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 Cachorro Cachorro Posição Posição Importam Importam Sucesso Sucesso Tradicional Tradicional Imaginação Imaginação Sorriso 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 Marido 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 Pote 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 Projeto 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 Turista 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 Inferior 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 Cheiro 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 Matvô 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 Erros 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 Parceiro 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 Responder 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 Colocar 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 Embruso Embrulho 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 Turista Turista Inferior 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 Droga Droga Cheiro Cheiro Metvul 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 Erros 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 Parceiro Parceiro Respondendo 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 Relativo 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 Círculo 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 Desenhar 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 Basquetebol 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 Faculdade Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Contemplar 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 Grito 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 Expedição 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 Estrondo 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 Relativo Relativo Círculo Círculo Desenhar Desenhar Basquete 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 Faculdade Faculdade Esboço, projeto Esboço, projeto Contemplar 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 Grito Grito Expedição Expedição Estrondo Estrondo Bife 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 Função 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 Ruz 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 Diretor Assim 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 Compartilhar Complex Completo 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 Palácio 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 Honestidade 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 Bife Bife Função Função Rude Reciclar Reciclar Diretor Diretor Assim Assim Compartilhar 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 Completo Completo Palácio 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 Honestidade 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 Relação 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 Força 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 Gruggeta, 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 Pelação, 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 Mês, 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 Arquiteto, 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 Mosca, 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 Poluição, 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 Discar, 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 Hospedeiro, 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 Relação, Relação, Força, Força, Gruggeta, 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 Pelação, Pelação, Mês, Mês, Arquiteto, Arquiteto, Mosca, Mosca, Poluição, Poluição, Discar, 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 Hospedeiro, Hospedeiro, Recibo, 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 Ovalha Grávida 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 Curioso 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Aventura 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 Condição 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 Agora 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 Salgado 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 Esfarrapado. Recibo. Recibo. Ovelha. Ovelha. Grávida. Grávida. Curioso. Curioso. Mais velho. Mais velho. Aventura. Aventura. Condição. 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 Agora. Agora. Salgado. Salgado. Esfarrapado. Esfarrapado. Cantar. 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 Osso. 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 Lobo. 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 Trabalhos. 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 Em. 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 Passeio. 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 Pulgar Pulgar Susto 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 Único 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 Livro 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 Cantares Cantares Osso Osso Lobo Lobo Trabalhos Trabalhos Em Em Passeio 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 Polegar Polegar Susto 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 Indicar 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 Lixo 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 Piloto 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 Deslizar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Quer 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 Clima 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 Mensagem 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 Multidão 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 Romance 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 Indicar Indicar Lixo Lixo Piloto Piloto Deslizar Deslizar Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Quer 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 Clima Clima Mensagem 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 Multidão 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 Romance 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 Sobre 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 Partida 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 Golfe 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 Frase Frase Cooperação 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 Roteiro Roteiro Suspiro 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 Desempenho 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 Realmente 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 Pensar 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 Sobre Sobre Partida Partida Golf Golf Frase Frase Cooperação Cooperação Roteiro Roteiro Suspiro Suspiro Desempenho Desempenho Realmente Realmente Pensar 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 Dispositivo 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 Cliente 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 Atraente 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 A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Trimestre 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 Aro 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 Deixei 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 Pequeno 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 Favorito 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 Pele 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 Dispositivo 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 Cliente Cliente Atraente 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 Afituro 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 Trimestre Trimestre Aro 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 Deixei Deixei Pequeno Pequeno Favorito Favorito Pele Dee 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 Establecer Establecer Estabelecer Estabelecer Pressa 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 Guia 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 Balanço 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 Relógio 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 Nuvem 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 Dificuldade 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 Capacete 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 Necessário 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 D D Estabelecer Estabelecer Pressa Pressa Guia Guia Balanço Relógio Relógio Nuvem Nuvem Dificuldade Dificuldade Capacete Capacete Necessário Necessário Estado 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Quanto 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 Herói 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 Aranha 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 Estéreo 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 Terra 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 Concentrado 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 Afiado 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 nós 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 estado estado não mais não mais conto conto herói herói aranha aranha estéril estéril terra terra concentrado concentrado afiado afiado nós nós apoio suporte apoio suporte apoio suporte apoio suporte touro 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 característica 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 Siena 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 Fraco 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 Desejo 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 Ilha 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 Galão 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 Vossi 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 Definitivamente 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Toro Toro Característica 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 Siena Siena Fraco Fraco Desejo 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 Ilha 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 Galão 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 Vossi Vossi Série Definitivamente 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 Série 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 Atenção 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 Frequência 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 Dobre 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 Dobra Pia 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 Reclamar 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 Educado 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 Assustador 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 Pastor 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 Sério Sério Atenção Atenção Preço Preço Frequência Frequência Pia Dobra Dobra Pia Pia Reclamar 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 Educado 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 Assustador 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 Pastor Pastor Campanha 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 Maravilha 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 respirar morte 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 amizade 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 padronizar 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 geneticamente 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 lida 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 sangue 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 em direção em direção em direção em direção campanha 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 maravilha 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 respirar 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 morte 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 amizade amizade padronizar padronizar geneticamente geneticamente lida Líder Sangue Sangue Em direção a Em direção a Científico 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 Convite 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 Sombrio 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 Macaco 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 Falha 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 Permanecer 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 Nave espacial 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 Sofra, 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 para trás, para trás, para trás, para trás, crescimento, crescimento. Crescimento, científico, científico, convite, convite, sombrio, macaco, macaco, falha, falha, permanecer, permanecer, nave espacial, nave espacial, sofra, 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 para trás, para trás, crescimento, 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 sentar, 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 faço, 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 silencioso, 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 Silencioso Oficina 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 Tela 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 Nomear 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 Corrida 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 Contiúdo 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 Brilho. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Sentar. Sentar. Faço. Faço. Silencioso. Silencioso. Oficina. 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 Tela. Tela. Nomear. Nomear. Corrida. Corrida. Conteúdo. Conteúdo. Brilho. Brilho. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Propósito. 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 Pérez. 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 Poeta Sensato 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 Todos 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 Membro 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 Marinheiro 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 Coleção 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 Dor 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 Unir 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 Propósito Propósito Parece 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 Poeta Poeta Sensato Sensato Cobes Top Todos 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 Membro Marinheiro Marinheiro Coleção Coleção Dor Dor Unir Unir Selvagem 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 Cabelo 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 Microfone 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 Resposta 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 Continente 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 Suavemente 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 Tentativa 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 Salto 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 Libra 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 Fritz Refer Refer Quenos Efes g natürlich Flores Cabelo Cabelo Microfone Microfone Resposta Resposta Continente Continente Suavemente Suavemente Tentativa Tentativa Salto Salto Libra Referir-se Referir-se Idioma 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 Também 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 Gerente 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 Célula 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 Onça 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 Reescrever 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 laço 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 esmagas 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 trancar trancar esmagas 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 Idioma Também Também Gerente Gerente Célula Célula Onça Onça Reescrever Reescrever Laço Laço Esmagar Esmagar Trancar Trancar Esperança Esperança Oriental 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 C C C C Levantar 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 Que, que, folha, 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 concha, concha. Concha, concha, fada, 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 negligência. Negligência, negligência, negligência. Roda, roda, roda. Destruir-se. 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 Oriental. Oriental. C. C. Levantar. 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 Que, 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 folha, folha, folha. Concha. Concha. Fada. Fada. Negligência. Negligência. Roda. Roda. Destruir-se. 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 Perdo. Presente. 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Superação 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 Reunir 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Calma 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 Energia 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 Até 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 Bem-sucedido 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 Perdo Perdo Presente Presente Vê do pé Vê do pé Separação Separação Reunir Reunir Interpretar mal Interpretar mal Calma Calma Energia Energia Até Até Bem-sucedido Bem-sucedido Jardim da infância Jardim da infância Jardim da infância Jardim da infância Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Prejuízo 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 Fabricante 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 Mudança 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 Vidro 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 Explorar 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 Culpa 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 Interruptor 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Topo Jardim da Infância Jardim da Infância Arma de Fogo Arma de Fogo Prejuízo Prejuízo Fabricante Fabricante Mudança Mudança Vidro Vidro Explorar Culpa Culpa Interruptor Interruptor Topo Topo Planeta 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 Graduado 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 Assistência 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 Recitar 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 Transiunte 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 Parlamento 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 Engraçado 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 Placa 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 Rã 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 Geléia 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 Planeta Planeta Graduado 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 Assistência 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 Recitar Recitar Transiunte 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 Placa Rã Rã Geleia Geleia Equipamento 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 Favor 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 Tudo 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 Valioso 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 Ordenar 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 Jarro 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 Eleção 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 Fritz 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 Bluiz Poluiz 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 Bastante 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 Equipamento 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 Valioso Ordenar Ordenar Jarro Jarro Eleição Eleição Ferir Poluir Poluir Bastante Bastante Limite 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 Eco 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 Descanse Em Paz Descanse Em Paz Descanse Em Paz Descanse Em Paz Ascene Ascene Cove Cabeça Acen Cove Cabeça Asscene Cove Cabeça Asscene Prisão 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 Urgente 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 Cheveiro 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 Estalar 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 Linha 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 Restaurante 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 Dimit Dimit Ego Ego Descansa Em Paz Descansa Em Paz Aceno Com a Cabeça Aceno Com a Cabeça Prisão Prisão Urgente 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 Cheveiro Cheveiro Estalar Estalar Linha 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 Restaurante Restaurante Mh Nhum Nenhum 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 Pé 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 Resgatar 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 Acima 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 Enterrar 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 Negativo 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 Diferente 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 Metade 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 Helicóptero 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 Instantâneo 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 Nenhum Nenhum Pé Pé Resgatar Resgatar Acima Acima Enterrar Enterrar Negativo Negativo Diferente Diferente Metade Metade Helicóptero Helicóptero Instantâneo Instantâneo Golpe 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 Bastão 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Qualidade 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 Arma 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 Balão 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 Rápido 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 Intentares 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 Arremesso 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 Golpe Golpe Abelha Abelha Bastão Bastão Cópia de Cópia de Qualidade Qualidade Arma Arma Balão 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 Rápido 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 Intentar Intentar Arremesso Arremesso Devidamente 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 Massa 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 Noz 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 Mascarar Massa 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 Torta 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 Ferro 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 Amostra 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 Tempestade 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 morto devidamente massa massa noz noz mascarar mascarar torta torta desenvolvimento desenvolvimento ferro ferro amostra tempestade tempestade morto morto reserva 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 es 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 Dedicar Justa 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 Precisar 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 Para 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 Submarino 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 Humor 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 Advertir 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 Reserva 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 Dedicar 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 Justa Justa Precisar 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 Para Para Submarino 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 Agência 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 Humor 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 Público Público Advertir Poder Advertir Abuso 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 Piedade 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 Profundo 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 Poder 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 Chocar 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 Vista 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 Exatamente 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 Fábula 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 Lembrar 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 Cajado 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 Abuso Abuso Piedade Piedade Profundo Profundo Poder Poder Chocar Chocar Lista Lista Exatamente 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 Fábula 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 Lembrar Lembrar Cares Cajado Cares Cajado Traço 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 division Traço Molhado Mis deaths Sonido Molhado 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 Câmara 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 Liso 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 Qu'epitunu 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 Suparadum 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 Surpreender 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 A A A A A A A Mundo 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 Criança 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 Traço 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 Molhado Molhado Cam Mar Woo Criança Criança Nova Lixo Lixo Capítulo Capítulo Separado Separado Surpreender Surpreender A A Mundo Mundo Criança Criança Evita 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 Posso 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 Robô 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 Casamento 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 Aceitar 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 Habilidade 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 Véspera 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 Avançar 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 Comprimido 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 Alvorcer 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 Evita Evita Posso 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 Robô 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 Casamento 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 Aceitar Aceitar Habilidade Habilidade Véspera Véspera Avançar 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 Comprimido 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 Alvorcer 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 Olavo 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 Discordar 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 Nem 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 Consciente 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 Nascimento 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 Experimentar 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 Genético 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 Flutuador 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 Automóvel 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 Vela 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 Ao lado Ao lado Discordar Discordar Nem Nem Consciente Consciente Nascimento Nascimento Experimentar Genético Flutuador Automóvel Vela Vela Tópico 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 Louvain 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 Amgrontar 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 Princesa Sexo 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 Isto 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 Oxigênio 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 Do 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 Arregra 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 Juntos 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 Tópico 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 Luvã Luvã Amedrontar 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 Isto, oxigênio, oxigênio, do, do, regra, regra. Juntos, juntos, marinho, 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 hora. Hora, hora, hora. Falta. 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 Pombo. 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 Aceita. 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 Superfície. 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 Borda 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 Mostro 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 Medicum 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 Perigo 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 Marinho Marinho Hora Hora Falta Falta Pombo Pombo Aceita Aceita Superfície Superfície Borda 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 Monstro Monstro Médico 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 BRIGO BRIGO O O O O VISITA 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 REPRESENTAR 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 UMA 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 Braço 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 I I I Tuença 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 Ano 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 Refeição 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 O O Visita Visita Representar Representar Uma Uma Do Mar Do Mar Braço Braço I I Doença 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 Ano Ano Refeição Refeição Transmissão 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 Explosão 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 Interromper 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 Cidadão 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Engenharia 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 Crisir 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 Louco 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 Frumiga 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 Transmissão Transmissão Explosão 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 Interromper Interromper Cidadão 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 Arranha seu Arranha seu Engenharia 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 Correia 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 Aldeia Erranço 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 Trigo 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 Opinião 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 Orgulho 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Solteiro 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 Charme 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Passatempo 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 Esboço 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 Arranço Arranço Trigo Trigo Opinião Opinião Orgulho Orgulho Ficar de pé Ficar de pé Solteiro Solteiro Charme Charme Um negócio Um negócio Passatempo Passatempo Esboço 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 Esboço